Olá, tudo bem? Sou o Dr. Rodrigo Lopes. Mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. Iremos hoje entrevistar um grande amigo e já um parceiro aqui da nossa televisão, do nosso programa, Dr. Guilherme, nosso cirurgião plástico. Doutor, muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer enorme estar aqui com você, um grande amigo meu, muito querido. Eu agradeço muito, eu sei que o tempo do senhor é bem curto e hoje aqui para a população de Três Lagoas e região, esse assunto eu acho que é muito interessante. O Brasil, um dos ranks de cirurgias de mama e todo mundo pensa que é só prótese, prótese, prótese. E hoje a gente vai falar de mastopexia. Doutor, o que seria a mastopexia? Bom, a mastopexia é a cirurgia plástica feminina em que consiste somente na retirada da pele. São assim, mamas caídas, chamadas de mama pitosada, em que o tratamento consiste somente na retirada da pele e colocação numa forma anatômica mais agradável. E para quem que será indicado esse tipo de procedimento, doutor? A mastopexia é realizada em todas as mamoplastias redutoras, com utilização de prótese ou não. As mamas grandes, gigantes, a gente faz a mamoplastia e tem esse fechamento, que de fato é a mesma mastopexia. Mas mastopexia pura é aquela mama somente flácida, caída, em que tem um volume adequado para se formar uma glândula de formato anatômico agradável. Então é somente pacientes que tem, para fazer mastopexia, somente tem que ter mamas caídas com o volume que dê para fazer mamas pitosadas. Pitosadas, é, as caídas. Doutor, alguns pacientes relatam que possam ficar cicatrizes. E não cicatrizes? Exato. Tem como esconder essas cicatrizes, doutor? Bom, o cirurgião plástico, ele procura fazer na melhor técnica possível para evitar cicatrizes patológicas. Certo. São cicatrizes esteticamente aceitáveis, em locais aceitáveis, né? Na mamoplastia, mastopexia, pode ser feita periareolar ou periareolar e associa-se uma incisão em T, isto é, com a parte vertical e a parte horizontal no polo inferior da mama. Ah, então dá para ficar escondido. Esconde dentro do sutiã, dentro do biquíni, então de uma forma a gente procura colocar sempre as cicatrizes escondidas. Doutor, e o público-alvo disso daí? O público-alvo tem idade para fazer a mastopexia, doutor? Isso, isso é muito importante, porque é após, geralmente, o formato de uma mama para mastopexia, ele se forma após as gestações, em que ocorre um aumento do volume mamário com a lactação, e depois da lactação ocorre a involução dessa glândula, em que a pele, ela já se expandiu. Então, ela dá uma retraída, mas ela não volta ao que era antes. E mesmo a glândula também, ela dá uma atrofiada depois da lactação. Doutor, eu vou deixar essa pergunta aqui no primeiro bloco, mas eu gostaria de saber, aquela pessoa fez mastopexia, e aí ela está gestando. Depois da gestação, a mastopexia vai ter alguma intercorrência? Um minutinho só para o nosso intervalo.